Cara, são 4h15, cheguei em casa tem uns 10 minutos mais ou menos E eu não ia falar sobre esse assunto, mas eu vou... Como saiu matéria na imprensa, eu não falar seria estranho, de certa forma Mas vamos lá, tá? Na noite dessa terça-feira, depois do jogo contra o Fluminense Do Fluminense? Eita caramba! Noite de quinta contra o Fluminense? Não, noite de terça no jogo do Fluminense Ao final do jogo, teve ali a entrevista pós-jogo Eu tava fazendo a minha live pós-jogo e veio uma galera no chat Tinha muita gente na live, a gente tava com mais de 6 mil pessoas E, enfim, comentando sobre a atuação do Fluminense como a gente sempre faz E vieram alguns comentários ali falando que o Felipe Mbello tinha falado de mim na entrevista do campo Aí eu perguntei, pô, mas ele falou, citou meu nome? Falou de mim? Falou, não, não era isso Ele falou, tava falando que tinha jornalistas, urubus, caça-like Que tavam tentando desestabilizar o ambiente e tal Eu até comentei um pouco ali no pós-jogo Algo que eu até já cortei, porque meu pós-jogo eu gosto quando ele é concentrado no futebol Acabei ficando muito tempo nisso Mas eu deixei claro ali, durante ainda a live, de que o quanto essa questão toda me afetava Porque eu não gostava desse, não gosto, né? Desse clima, dessa situação toda e tal Aí teve até uma pessoa que falou Pô, desce lá na zona mista e encara o Felipe Mbello Manda ele falar isso na tua cara Não sei o que, eu falei, não, cara, eu não sou esse cara da confusão Eu não sou isso Acabou a live, eu desci Não vou pra coletiva, porque a coletiva já tava acabando, né? Na verdade Eu desci e fui pro lugar onde é a zona mista E aqui é importante esse detalhe Quando a gente vai no Maracanã, a gente desce o elevador E a zona mista é perto do estacionamento Lá já quase colado no setor oeste Se eu não me engano E a gente passa por uma série de grades, anda bastante e tal E ao lado, assim, os jogadores passam pela zona mista E vão pro ônibus, pro carro, pro estacionamento ali E eu passando nessas grades, no caminho onde era pros jornalistas passarem Na hora que eu tava passando, o Felipe Mbello tava tirando foto com alguns torcedores Que ficam por ali também, é uma zona meio aberta, assim, esse lugar Tá ao lado da zona mista, onde os jornalistas passam por ali mesmo E aí eu parei o Felipe Mbello assim Ele tava falando com alguns torcedores e tal E na hora que ele saiu, parei o Felipe Mbello E falei com ele por 30 segundos Mais ou menos Obviamente eu não tava gravando, né Eu expliquei a ele Falei na hora, falei, olha Até a primeira pergunta que eu fiz era pra saber o teu Ele falou, cara, você sabe quem eu sou? Essa pergunta feita solta, né Falei, você sabe quem eu sou? Aí ele falou, cara, você é jornalista, né? Cobre Fluminense E aí eu falei, então, eu fui uma das pessoas que divulgou a matéria Na quinta-feira, na sexta-feira Sobre toda a questão aí que tá sendo debatida Só que eu queria deixar claro pra você De que eu não falei nada de Racha no elenco E de fato não falei, né? Isso é importante ser dito Vejam os meus dois vídeos com notícias exclusivas Em nenhum momento eu digo que tem racha no elenco Que tem confusão Eu cito a questão do Marcelo Tudo comprovado por várias outras apurações Que é uma questão de que ele não é tão próximo do grupo De que ele é um cara um pouco mais recluso Que ele é um cara que fica um pouco mais com os garotos Enfim, mas em nenhum momento eu falei que tem racha Que tem grupo, que o elenco tá rachado E nada disso E aí eu falei isso pra ele Falei, olha, não publiquei que tem racha nem nada Não quero entrar nessa área Não sou de confusão E ainda deixei claro assim pra ele No que eu tava falando Falei, inclusive, eu sou tricolor Eu quero estar junto Não tô contra vocês E enfim E tamo junto assim no sentido de Cara, não tô contra vocês Eu tô a favor de vocês também E não publiquei essa maluquice Porque, aí eu terminei até falando assim Porque eu não quero ter nenhum problema pro futuro Porque, cara, eu tô em todos os jogos, Fluminense Eu vou entrevistar o Felipe Melo umas 10 vezes até o final do ano E eu não queria ficar com relação de merda Mas assim, a princípio ele nem me reconheceu Nem nada, como tivesse feito a matéria E aí ele virou e falou Nesse pequeno Eu descrevi aqui muito mais do que de fato foi falado Ele virou e falou Cara, passaram pra gente que tinha um monte de matéria Sobre racha no elenco, sobre confusão E aí eu vou dar entrevista pra defender meu grupo Eu falei, cara, beleza, você tá certo Eu concordo Só queria deixar claro de que Eu não publiquei nada de racha no elenco Porque assim, e aí Eu falei aqui no Raiz Tricolor Falei no Canal 20 algumas vezes já, inclusive Falei no meu Twitter Tá certíssimo O Felipe Melo, como capitão Entre aspas, né, do time Tem que defender o time Tem que dar entrevista Eu falei isso aqui Falei, cara, ele tá certo Ele fez a postura de defender o time Assim como, né Dentro das notícias e tal Pra fechar o grupo Enfim Eu tô contra tudo e contra todos Eu nós contra eles Algo normal que mais acontece no futebol Então assim Ele deixou claro que tava de boa E nesse momento que eu tava falando isso Só pra gente não ter nada daqui pra frente Uma conversa normal O Mário Bittencourt Presidente do Fluminense Veio Bufando assim Descontroladamente E se você quiser ter A imagem que tá aqui Na minha memória Sobre isso É... Você Pega os vídeos Das confusões Do Fla-Flu de 2021 E do Fla-Flu de 2023 Acho que foram esses os anos Dele com Flamenguistas No túnel A de 2021 é ainda mais Se eu não me engano Não lembro agora se é 2021 ou 2022 Mas acho que é 2021 Que tava sem público no estádio É... Enfim, gritando É aquela cena Que tava ali perto de mim E ele veio gritando É... Tinha uma grade no meio Ainda bem Mas... Você é um merda Vai tomar no meio do seu... Porque você é um merdinha Que... Sai daqui Você é um merda Que quer estragar o ambiente E solta uma mentira Sobre o grupo rachado O Mário sabe que eu não soltei nada Sobre o grupo rachado Enfim Repito Eu não publiquei Nada relacionado a grupo rachado Nem nada disso Na hora eu até olhei assim Pro Felipe Melo Eu fiz tipo... E o Felipe Melo Também Deu uma olhada de lado E tal Porque tava tudo normal Tava tudo correndo tranquilamente Foram 30 segundos Que eu só me expliquei Pra finalizar a situação Pra poder não ter Crise Não ter confusão A gente não ter esse tipo de coisa Porque Como falei no pós-jogo Eu odeio isso Eu odeio essa questão Eu não gosto É... De dar sequência A esse tipo de assunto Eu dei a notícia A notícia Eu banco Ou o Felipe Melo Desmentiu a notícia Disse que tava tudo bem entre eles E que esteja E beleza E que fique daqui pra frente E beleza E bola pra frente O que eu tava falando Com o Felipe Melo Era deixando claro Diz que olha só Eu joguei na bola No meu trabalho Você jogou na bola No seu trabalho E tamo junto Tá tudo certo E o Felipe Melo Tava agindo assim de boa É importante dizer O Felipe Melo O tempo todo Foi super de boa Ele não fez nada O Mário Tenkur Veio dessa forma No mesmo lugar Onde ele saiu gritando Isso tudo Ele depois Eu saí de perto Eu me afastei Falei Ah Mário Eu me afastei pro lado Ele me ameaçou É Gritando Agora você vai me conhecer Agora você vai saber Quem eu sou Fica ligado Que você vai saber Quem eu sou de verdade E tal É E isso Esses xingamentos E todas essas agressões E ameaças Com um monte de gente em volta A gente tava numa área Onde alguns torcedores Acho que são os do Camarote Ou que vem do setor oeste Ali da cadeira cativa Eu não sei de onde eles vêm Exatamente aqueles torcedores Mas tinha muita criança Em volta Uns 5 segundos antes Do Mário aparecer Uma criancinha Uns 4, 5 anos Tinha pedido pra tirar foto Com o Felipe Melo O Felipe Melo não Falou só um segundinho Que eu tô só até falando aqui Com o tio rapidinho No caso o tio era eu E tal É Ou seja Era um ambiente totalmente familiar E o Mário Bittencourt Tava completamente descontrolado Desse jeito É Eu entrei pra parte Da zona mista Pra onde ocorrem As entrevistas com os jogadores Todo mundo de lá de dentro Ouviu tudo isso Na hora vieram Algumas pessoas ali Falarem comigo Falei o que aconteceu Eu falei cara O Mário tava descontrolado Me xingando Me ameaçando lá fora É Porque eu parei pra falar Com o Felipe Melo E aí na mesma hora A equipe da Globo O cinegrafista O repórter cinematográfico E o Edson Viana Que era o repórter Que tava lá Tentaram sair Mesmo que foram impedidos Porque eu não podia filmar lá fora Deu uma outra confusão lá Que essa eu nem fiquei vendo E eu acabei também Não entrevistando ninguém Na zona mista Sentei Tava refletindo um pouco Sobre o caso Nesse momento até Entrei em contato Falei com o advogado Caberia um processo Enfim Por questão de ameaça Pela Pela humilhação pública Pelas agressões e tal Mas obviamente Eu já disse Eu não vou entrar nesse caso Eu não vou entrar nisso Eu não quero isso Não tem por que eu fazer isso É importante destacar também Que a Comebol Nesse momento Chegou a Cogitar ali Me retirar da sala Da zona mista Me retirar ali Da área de imprensa A comunicação do Fluminense O Ronaldo França O diretor de comunicação do Fluminense Pediu pra que isso não acontecesse Falou que a minha conduta Não era essa E tal De confusão Isso é só porque eu soltei Uma matéria nessa semana Enfim amenizou ali o caso E aí assim Por que eu tô gravando Esse vídeo aqui Eu não queria que isso fosse divulgado Eu falei isso lá dentro Com outros jornalistas Até a Luísa Sá Que foi quem fez a matéria Lá no UOL Falei com ela Cara Ela perguntou Você vai publicar alguma coisa Sobre isso Eu falei cara A princípio não Eu vou escrever aqui Porque eu quero ter isso na memória Por isso que eu peguei o celular pra ler Porque a minha memória Ela é muito boa pra algumas coisas Mas ela é muito ruim pra outras Então eu vou escrever o que aconteceu O que acabou de acontecer Pra eu não esquecer As palavras que foram ditas As ameaças que foram feitas Mas eu acho que eu não vou publicar E aí enfim Ela acabou Quando eu saí Eu conversei com algumas pessoas Eu falei cara Eu não quero esse tipo de assunto Eu odeio esse tipo de parte Porque pra mim Eu detesto Eu detesto Quando tem esse tipo de confusão Porque Eu gosto muito de um versículo da Bíblia Que diz que Enquanto depender de mim Que haja paz entre todos Eu não gosto de confusão pessoal As pessoas levaram pro lado pessoal Susto, Siri As pessoas levaram pro lado pessoal Uma notícia que eu dei E é isso que eu tava vindo lá Falar com o Felipe Melo O Felipe Melo Tava falando algumas coisas Eu falei cara Será que isso é pessoal? Eu queria deixar claro Pô, tá tudo de boa Olha só Eu não tô contra vocês Eu não tô nada Eu dei uma notícia E vocês podem negar essa notícia Eu não quero causar problema no ambiente Porque pô Eu viajo pra todo jogo E não é só porque hoje é meu trabalho não Hoje na verdade o fato de ser meu trabalho Me possibilita viajar Mas em 2016 eu não tinha canal Eu não era Eu funcionava do IBGE E eu fui pra Juiz de Fora assistir jogo Pra que que eu fui fazer isso assim? Em 2017 Eu fui Tava no Maracanã Naquele 3x1 do Grêmio Lá no Sul Eu fui pro Maracanã Depois disso Passar a roleta E ver no celular Que Nogueira foi expulso E assistir um resultado Que terminou 5x1 No agregado pro Grêmio Eu tava lá Em 2018 Até já tinha canal Mas mesmo antes de ter o canal Eu já tava no Maracanã também Fui pra jogos horrorosos Que não era Nada por canal Era porque a gente ama o Fluminense Então assim Eu não teria interesse nenhum De jogar contra Nem nada Meu amigo Até porque dentro da lógica Também do meu canal É óbvio que o Fluminense melhor E até conversando Com algumas pessoas ali Do Fluminense É Chegaram a falar Pô Mas você não era pra estar ali Falando com o jogador Entrevistando o jogador Eu falei Eu não tava entrevistando Eu não tava gravando Até porque se eu tivesse gravando Eu teria um vídeo do Mário Se eu tivesse gravando Eu teria um vídeo do Mário Falando isso Eu não tava É Eu falei Cara Se a gente quiser entrar Na questão legal No sentido de legalismo De lei O presidente acabou De me ameaçar Aqui O presidente do Fluminense Em volta de crianças Usou palavras Pô Muitos palavrões Que eu omiti aqui Eu falei os menos piores Do que ele me chamou É Gritou de uma maneira inacreditável Talvez na frente de Sei lá Era uma área mais VIP Então talvez de possível Patrocinadores De crianças Cheirando foto Com jogador E todo esse tipo de situação Descontrolou Próximo à imprensa Inclusive Pra agredir Um jornalista Que deu uma notícia Que inclusive Foi negada Por um jogador Mas não foi negada Pelo clube É Não sei se eles negariam Oficialmente Isso não quer dizer Que a notícia tá certa Mas assim Qual era a intenção Com isso Eu 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 coloquei aqui Até no textinho Que eu escrevi aqui Pra não Desviar muito De que eu não ia entrar Na questão de opinião Nem de Suposição Nem nada Ia só narrar o que aconteceu Por quê? Porque eu não ia fazer Nada sobre isso Eu não queria que isso fosse Divulgado inicialmente Mas foi E sendo divulgado Eu preciso destacar aqui Não adianta eu fingir Que nada aconteceu Eu vou tirar hoje Um descanso Do Raiz Tricolor Não vou fazer nada No Raiz Nessa quarta-feira Eu gostaria muito De estar aqui falando É Sobre as declarações Que foram dadas Na zona mista Sobre a coletiva do Diniz Que eu nem vi Nem sei quem tava Lá junto com ele Pela hora que passou lá Devia ser o Marcelo O Marcelo sempre passa Muito cedo E hoje passou bem depois É Eu queria estar falando Dessa conversa Que eu tive com o Felipe Melo Falar olha só Destaquei aqui Falei com ele Deixei claro Ele nem sabia Quem eu era Então Não é nada comigo Essa situação Então eu gostaria muito De estar fazendo isso Colocando A gente Pra discutir sobre futebol E tirando esse ambiente De fora de campo Mas tem gente Que talvez não queira isso Eu não sei Qual é a intenção De quem faz isso Com jornalista Em 2023 Esse tipo de pressão Mas assim Pra poder fechar aqui Eu vou tirar um dia De descanso aí Do Raiz Tricolor Vou estar só No canal 20 de tarde Porque senão seria injusto Com o Phil Ele fazer a live sozinho Ainda mais Depois disso tudo Vou estar com ele Lá no canal 20 Só de tarde Mas não estarei No Raiz Tricolor Nem no GE A minha conduta Ela não é fácil De mudar Assim só com pressão Dessa forma não E se obviamente Eu perceber Que essa ameaça Não era só Um descontrole Emocional ali Obviamente que eu vou Procurar Uma outra forma De me resguardar Mas a princípio Apesar de caber Não é a minha intenção Postergar o assunto Desde que eu criei o canal Em 2018 Eu sempre deixei claro Você aqui Você vai consumir A minha opinião Você pode achar O Hudson Um merda Quando ele chegou E eu disse Que ele fez um carioca bom Era a minha opinião Depois eu errei Achei que ele continuou Um brasileiro ali Um pouco melhor Até o momento Que eu virei a chave Muito mais tarde Do que vocês Mas era a minha opinião Quando o Luiz Henrique Foi vendido Eu gravei um vídeo aqui Falando sobre todo lado ruim Mas no dia seguinte O Phil Que estava sendo massacrado Por falar Que deveríamos olhar Todo o contexto Da venda do Luiz Henrique Eu estava lá do lado dele Fazendo live E dando a minha opinião Discordando dele em alguns pontos Concordando em outros Quando o Kaique foi vendido E o Metinho Que tratavam como super joias Eu estava aqui falando Olha só A minha opinião é essa Essa e essa e essa Eu nunca tive medo De dar a minha opinião Eu vou continuar Dando a minha opinião E continuar trazendo notícia Que eu acho relevante E bem apurada A gente fica sabendo De muita coisa A gente sabe De muita coisa Mas a gente apura E tem segurança De publicar Pouca coisa E eu A minha reputação É o que me mantém aqui Você só está me assistindo Porque você confia em mim Uma coisa que me deixou Entre aspas Estar feliz Nessa notícia É que todos Todos não Mas 95% Das pessoas Que reclamaram De mim Ou ficaram decepcionadas Enfim Por eu ter divulgado As notícias Do ambiente interno E etc Principalmente Nas outras áreas Que são mais médicas De comissão técnica E tal Todo mundo Era muito mais De uma questão De por que você soltou Essa notícia agora Não era para ter soltado Antes de um jogo importante Eu já falei algumas vezes Se eu soltasse depois Ia ser Ah por que agora Na fase boa Você está reclamando Enfim Mas eu entendi Perfeitamente as críticas E tal Mas nesse ponto Muito era nisso Pouquíssimos Era desconfiando Sobre ser verdade Ou não E eu fiquei Essa pelo menos Foi uma parte Que me deixou feliz As pessoas confiam Na credibilidade Eu acho que Todos os acontecimentos Depois podem indicar Alguma coisa também Novamente Eu não queria Estar gravando isso Eu queria estar De boa Tranquilo Essa hora As quatro e meia Da manhã Tirando meu sono De beleza Que não adianta muito Como vocês podem ver Para estar amanhã No GE Não vai ser isso Que vai acontecer Infelizmente E não dependia de mim É isso que eu tinha Para dizer Sobre o que aconteceu Ontem Dei minha versão Dos fatos Está aberto aqui O canal também Para se Como é um canal jornalístico A gente gosta de ouvir Os relatos também Para se alguém quiser Dar as versões Dos fatos também Diferentes Tem matéria Lá no UOL Se você quiser ler Mas Está aqui as minhas falas Tá É isso Valeu E aí Tchau